Porque eu não trabalho com vagabundo, com pilantra, com sem vergonha, com safado, com diretor executivo que leva dinheiro de jogador, que toma dinheiro de empresário, que faz esquema com o empresário. Então, por isso que eu não compactuo com isso. E o CSA contratou um diretor aqui que eu já tive problemas, e vocês, alguns dos meus colegas, também já teve problema com esse pilantra. Essa é a palavra certa. E eu não trabalho com pilantra. Então, eu acabei saindo aqui me liberando. Mas eu queria deixar isso registrado aqui. Até porque algum de vocês vai trabalhar com esse diretor executivo. E certamente, alguns de vocês já tiveram o desprazer de trabalhar com esse cara. E esse cara é um mal para o futebol. Essa é a grande verdade. Então, eu deixo um abraço a todos aí. E a vida que segue. Ele já teve problema com vários companheiros nossos. Inclusive comigo, já. Em dois lugares, no Figueirense e no Curitiba. Então, a gente precisa saber quem é o diretor executivo que são pilantra. E esse é o pilantra número um. Esse é o bandido número um. Vagabundo e sem vergonha. Certo? Queria deixar isso registrado aí. No apreço e no orgulho que eu tenho de participar desse grupo aí. De treinadores aí. Da nossa classe aí. Até para a gente saber. Quando encontrar. Esse rapaz. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Boa tarde. Boa tarde, presidente Rafael. Tudo bem? Queria lhe agradecer aí que o senhor tenha me mandado embora. Porque eu trabalhar com esse vagabundo do Pastana. Esse cara é o maior pilantra que tem no meio do futebol. Esse é o maior sem vergonha que tem. Eu tive um problema muito sério com esse rapaz. Lá em Curitiba. E eu gosto muito do senhor. Cuidado com o seu bolso. Cuidado com o seu bolso. Que esse cara aí é ladrão. É sem vergonha.